Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte galera, estamos de volta aqui na Master League, aqui no episódio 32, beleza? Então vamos lá, jogar contra o Chelsea agora, beleza? Vamos estar finalizando a fase de grupos, e como vocês viram no vídeo anterior, já estamos classificados, né? E hoje também tem as quartas de final da Copa Holand... Nossa, véi, desculpa galera, e essa rotina automática que eu dou porque eu acabei de almoçar, beleza? Então, perdão mesmo, cara. Então, como vocês viram no último vídeo, metemos 7x1 no Atlético de Madrid, conseguimos nos classificar pra UEFA Champions League, ok? E, no próximo, aqui nesse vídeo ainda tem as quartas de final da Copa Holandesa contra o Vitesse, e tem o jogo contra o Groningen, beleza? Então é isso, vamos lá pra paratida, véi. Deixa eu analisar aqui. É. Vamos lá, né, torcer, pra gente não pegar, pra gente pegar pedeira na etapa de final da Champions League, porque eu quero pegar a time muito forte, véi. Eu quero pegar a time muito forte. Vamos ver como é que tá aqui a fase de grupo? Agora eu quero saber quais são os candidatos, né, pra oitava de final. É. Beleza? Chelsea tá classificado também. É. Aqui o Juventus e Mônaco, Roma e Lille. É. Tô classificado já. Aqui o Ajax ainda pode inverter a situação, né? Mas o Everton... E o PSG estão classificados por enquanto. Manchester United e Milan. Hum, só time bom aí sim. Mano, como é que o Barcelona tem primeiro, véi? Me explica. Só empatando e perdendo, tá em primeiro. Não, pior que nem perdeu, ó. Tem duas vitórias e três empates. Deu sorte pelo time fraco. Um coisa fraco, senão... Beleza, então, cara. Então, acho que não vai ser possível a gente jogar com o Barcelona, não, véi. Se eles ficarem em primeiro, é claro. É, Barcelona tá classificado já, né? Será que o Barcelona tá classificado? Não tá classificado nada. A não ser que se o jogo for a Z e Barcelona, o Barcelona tem chance de perder. E o Braga tem chance de ganhar do Legend, né? Aí vai passando. E assim o Barcelona fica em terceiro. Vamos ver. Bayern de Múnich tá ficando em terceiro aqui no grupo Master City. Por enquanto, o Master City. E na coleção, os candidatos na etapa de final. E aqui no grupo H, Real Madrid e Lyon, beleza? Vamos lá, então. Vê o contra o Chelsea. Quando acabar o jogo, a gente vai ver o nosso adversário. Beleza, vamos lá, então. Vamos lá. Jogando contra o meu ex-time no Rumo Astralato. Pra quem acompanha o Rumo Astralato, acabei de sair do Chelsea, galera. Vou jogar no Barcelona. E falo no Rumo Astralato, galera. Antes que vocês perguntem, cadê o Rumo Astralato? Cadê o Rumo Astralato? Vai voltar na segunda normal, tá? Porque eu tô tendo alguns planos aí pra fazer. Pro episódio 50. Não sei se eu vou fazer um especial, cara. Tô meio com dúvida quanto é isso, tá? Mas, vai ter... Vai voltar normalmente na segunda. E é isso. Só deixa eu dar um foco na Master League essa semana aqui, pra gente dar uma desenterrada. Porque faz o tempo já que eu não trago o Master League pra vocês. E vamos lá, ó. Tem gente chegando. Hum... É, então eu vou focar um pouquinho na Master League só essa semana aqui. Trazer uns três episódios pra vocês, beleza? Pra gente ficar de boa. Vamos lá, então. Olha só, o TR de novo no ataque. Boa, goleirão. Isso aí. O TR tava no ataque ali, cê é louco. Vamos lá, vamos lá. Já pega o contra-ataque, já, filho. Um T lá. Hum... Fez jogadinha de Lidoão, mas quase, hein. Quase que foi, velho. Vamos lá, tem cruzamento ainda. Hum... Ninguém chegou, velho. Farfã, boa! Uh, golaço, hein. O Telá pulou, não conseguiu achar a bola. Mas o Farfã conseguiu, velho. E tá lá. Já lá, Mora. 1 a 0. Grande gol, hein. Ainda só. Gol bonito, gol bonito. Gostei, velho. Tomas. Tá lá. 1 a 0. Aqui mesmo, hein. Matuidi e... Golaço! Que isso, mano. De novo, Matuidi fazendo gol no meio de campo, velho. Agora na temporada passada. Tá lá, velho. Golaço. 2 a 0. Que isso, hein, Matuidi. Tá brincando, velho. Bom, mano. Golaço, hein. Olha só. Deixei o Ramiz pra trás. Estilo aqui mesmo. E tá lá. 2 a 0. Vem, gatinho. Vem, gatinho. E o Tietchan pegou, mas sobrou o Farfã. E tá lá, mano. 3 a 0. Com muita facilidade. Esse jogo contra o Chelsea, hein. Caraca, velho. Chelsea tá vendo. Não é merda. Vamo lá. Boa. Segundo gol já do Farfã. Regatinho bateu. Peter Tietchan pegou. Deu de defesa, mas... Infelizmente, pãoou pro cara errado, né, velho. E tá lá. 3 a 0. Boa. Achou o Runtelar. Tá lá, mano. Grande jogada, hein. Runtelar is back, mano. Uh, grande regatinho também. Olha só, velho. Se liga. Olha só que passe... Maes... Maes... Magestral? Magest? É magistral, né, velho. Passe magistral. E tá lá. 4 a 0. Contra lá pelando de primeira. Muita precisão. Entre zagueiro e goleiro ainda. Como é que pode, cara? Muita pelão, chute dele, cara. Mas tá lá. 4 a 0. Acho que 44 ainda. 44 ainda, cara. Olha. Que isso, mano. Quase. Quem foi que bateu? Chimizu. Chimizu tá jogando aí, velho. Caraca. Olha só. Quase, mano. Boa. Deixa eu ir pra trás já. De novo. Outro gol. Colasso. Que isso, Runtelar. Que isso. Mano, que jogada, cara. Que jogada, velho. Na moral. O Runtelar, monstruoso, hein. Quem disse que é preciso de ter velocidade pra jogar bem, mano? Olha só. Centroavante, monstruoso. Tá lá. Agora, laço de novo, mano. Certinho. Sem chance para o Peter Cech. 5 a 0, mano. Ô, Neustadier. Olha só. Hum. Quase sendo retribuído do vídeo anterior, hein. Quem viu o laço do Contra de Madrid do vídeo anterior, que eu fiz assim. Foi de regatinho para o Neustadier. Agora o Neustadier tentou pôr regatinho. O Runtelar pegando de primeira. Sem comentários, cara. Sem comentários, velho. Palhaçada que o Runtelar tá fazendo, hein, velho. Já meteu o hat-trick, já. Olha só. Mano, é muita precisão, velho. Olha só. A bola tá vindo pra fora, cara. Nossa. Mano. Acabou a vida do Peter Cech. Acabou. Falando em goleada, quem viu o jogo do Barcelona, velho? Quarta-feira. Outro do Celtic. 7 a 0. Que isso, hein. Olha. Não, 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 não. Hum. Não tinha jeito agora. Estão querendo 7 a 1? Sério mesmo? Estão querendo 7 a 1? Parece que sim, hein. Mano, o único que ele deu minhas águas que bobeia muito, cara. Olha só. Os caras muito vazados, velho. Mas tá bom. Vamos lá. A gente tá fazendo mais um 7 a 1. Só pra... Ficar mais legal. Iiii. Quem viu isso, mano? Quem viu isso? O primeiro jogador da minha Master League a ter precisão de drible, velho. Olha só. Regatinho é o nome dele, né, velho. É o Rog... 7 a 1, mano. Acabei de colocar o Garou que já fez gol, velho. 2 a 7 a 1 seguido, mano. Caraca. Acabou com a vida do Chelsea. Mano, ninguém mandou o Chelsea fazer um gol, né, cara? Ia ser 7 a 0, mas... Ou talvez até 6 a 0 mesmo, mano. Eles insistiram, cara? Então tá lá. 7 a 1, mano. É uma reloca. Opa! Ô! Ô, juiz! O que foi isso, mano? O maluco limpou geral. Na hora do drible, ele tomou a pancada do Peter Cech e nada aconteceu. Beleza, então, velho. Ó o Fafan, ele vai fazer o hat-trick. Tá lá o hat-trick, então, mano. 8 a 1. Acabou com a vida do Chelsea, velho. Chega. Agora acabou. 90 minutos já. Ó o Sérgio Roberto. Nossa. O que é o Sérgio Roberto descontratado? Outro aí vai pegar o Sérgio Roberto no FIFA, velho. O Sérgio Roberto joga muito no FIFA. Fechou o Hazard no chão. Ó. Minha nossa. Tem duas camisas de 17 aí, ó. E tá lá. 8 a 1. Finalizando a fase de grupos com estilo, velho. Beleza. Acabou o jogo. 8 a 1. Resultado final aí sim. Beleza, agora vamos ver como é que tá aqui o regatinho. Ah, já tava 90. Não. Acabou 90 agora. Só que eu nem tinha visto, né. Matuji de equilíbrio de 68, né. E o Huntelaar. Como é que tá bilhete do Huntelaar, velho? Não é tão bom assim. Só chute e equilíbrio mesmo, né. E irmã de cabeça, é claro. O Huntelaar precisa melhorar o salto, né, cara. Porque o gol de cabeça ele faz muito pouco, cara. Nem se você já fez gol de cabeça aqui comigo, mas... Ele faz muito pouco, velho. Ih, tem 83 gols em 69 partidas. Beleza, vamos ver... Opa. Bom, não pegou nem a Almadrinha Barcelona, né. Nem PSG. Vamos ver então... Napoli. É. Eu queria pedreira, mas não veio, né, cara. Mas tá bom. Vamos lá nas negociações agora. Vamos ver se consigo pegar o Pogba, mano. É agora. Vamos ver se eu pegar agora o Pogba, velho. Beleza. Ganhamos um milhão. Pela fase de grupo, né. Beleza, vamos lá. Vamos pegar o Pogba, então. Os de olheiros. Fazendo a super proposta, mano. Hum, 37. Não, não, não. Não vai ficar aí mesmo. Vamos esperar um pouquinho, né. Dinheiro a mim, tá. Eu vou pegar o Razar. Quanto seria? 57. Messi. 49. Messi tem um cara assim. Neymar, então. Nossa, Neymar é mais caro que o Messi, velho. Como assim? Cristiano Ronaldo. Nossa, olha só o Cristiano Ronaldo. Mais barato, né. 36. Não dá pior que o Cristiano Ronaldo. Só de zoeira. Só de zoeira. Vamos lá. Vou botar 39 aqui. Mais 17 milhões. Só de zoeira, cara. Só de zoeira, vai. Como assim? Isso é da hora se ele viesse, né, cara. Beleza. Já passou aí. Cristiano Ronaldo, claro que não vai vir, né. Mas eu vou tentar de novo, cara. Vou tentar de novo. Só de zoeira, mano. Só de zoeira. Se vier, vai ser um feito histórico, velho. Não, nem pra ver. Nem precisa ser o Cristiano Ronaldo. Vai ver qualquer outro jogador aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos tentar de novo o Cristiano Ronaldo, vai. Vai botar um ano. E eu vou botar a mesma coisa. Se eu pegar o Cristiano Ronaldo, eu tenho que me certificar de que eu vou ganhar tudo nessa temporada, tá ligado? Porque aí eu vou precisar de dinheiro, senão... Como é que eu vou fazer pra pagar o meu jogador, tá ligado? Vamos lá. Regatinho tá ruim. É, eu tô sem centroavante, cara. Que isso. Que barneta ali, então. Eu vou deixar o Farfão no ataque. Boto aqui o Roger. Regatinho eu coloco ninguém, né. Porque eu fiz o estudo. Mas eu boto o Matiba aqui no lugar do Santana. E vamos lá, velho. Partiu aí. Jogou contra o Vitesse com aço de final da Copa Holandesa, né. Acho que até esqueci de falar. Espero que dê boa, porque o Vitesse é um time que apela bastante quando quer, cara. É o time que acabou com a nossa vencibilidade, né, cara. Na temporada passada. E na temporada retrasada foi o time que... Acho que foi o primeiro time pra estar com a gente, não sei. Ou damos o trabalho, eu não lembro. Mas vamos lá. Se você ver o estalo de fundo aí, é o estabilizador aqui, velho. Ó o Farfão. Olha, quase que abriu pela casa já. Huntela passou. A dribleu goleiro. Perfeito. Grande gol, velho. Huntela. Mais uma vez. Marcando seu gol, velho. E a temporada promete pra ele, velho. Promete. Mas tá lá. Bolaço. A dribleu goleiro, muita facilidade. Um. A zero em cima do Vitesse. Farfão bateu. Um chequecido do gol já, cara. Parece que a bola atravessou o gol naquela visão ali, mas... Olha só. Quase. Huntela. Golaço. Que precisão, mano. O cara tá embolando a cada chute, velho. Na moral, velho. Que isso? Huntela tá monstruoso, cara. Toma. Toma. Olha só, mano. Se liga. Que precisão, velho. Nossa. Tá lá. 2 a 0. Olha. Que jogada do Farfão, velho. Olha. Tribulou ali. Jogou pro lado. Quase. O Barnetta. Era pra pegar de primeira, Barnetta. Entendi o que tu quis fazer. Primeiro acusamento era pro Huntelaar, né? Mas... Cruzei tudo errado. Farfão de costa. Bem aplaudido pelo Matuidin. Tentou, né? Boa. Vai embora, Barnetta. Uh, se passa, hein? Vamos lá, escanteio. Tô junto aí lá na área, mas tem o meu citado aqui na frente. Beleza. Barnetta. Ah, velho. Ó, o Farfão. Foi falta? Nossa, falta pra mim. A primeira vez acontece isso, cara. Mas vamos ver aqui, cara. Será que eu consigo? Alguém pode ter falta. Fuchs? Clemens? Passou o Fuchs, né? Porque é pra esquerda, cara. Uh, vamos lá. Vamos lá, velho. Golaço, finalmente, velho. Pô, faz tempo que eu não faço gol de falta. Pô, vocês têm uma noção. A última vez que eu fiz gol de falta foi na... Foi na segunda divisão contra o Porto, cara. Pô. Olha só, faz muito tempo já, cara. Fala pra... Março, né? Fevereiro. Mas tá lá, mano. Bolaço. Grande Fuchs. Fazendo seu segundo gol. Com a camisa do Schalke. Inclusive, os dois foram de falta, né, cara? Olha lá. Três. A zero. Pontei lá. Nossa, jogada bonita, hein? Gostei. Cortou o carrinho ali, ó. Toma. Quase. Pontei lá. Venda área já bateu. Nossa, grande defesa. Agora tá bem posicionado também. Olha, pegou ainda. Vai, Matuigi. Nossa. Pé direito não tem nem força. Vamos lá. Onde ela tá aqui na frente? O pesamento é muito ruimzinho, meu. Neustadier. Golaço. Fico doido pra pegar essas sobras com o Neustadier, velho. Vocês tão doido, hein? E tá lá. 4 a 0. Nossa, esse jogo tá muito bom, cara. Tô curtindo, mano. A Master League tá da hora, velho. Olha. O laço. Golido ali mesmo. Tá lá no ângulo. 4 a 0. Opa. Ih, machucou o Barnetta, velho. Nossa. Duas lesões em dois vídeos, cara. Nossa. Paraçado, hein? Aqui, driblou. Mas não foi nada de novo, né, cara? Vai acabar o jogo já. Tá de boa. Estamos classificados para a semifinal. Isso é bom demais, mano. Vocês não tão ligado, hein? Aí. Saiu machucado. Ótimo jogo. Ótimo jogo, Barnetta. Olha o Jones. Bateu pro gol, mas tem gente na frente. Mas é isso aí. 4 a 0. Estamos classificados para a semifinal. É isso que importa, velho. Toma, Vitesse. Acabou que o Vitesse nem pelou, né? Jogou normal. Tranquilo. Formar a nossa pressão mesmo. Beleza? Final de ganho de 3 a 1 do Ajax. Fora de casa. Não, fora de casa não. Aí que não tem casa aí, fora de casa não. Que é pro mandante, né? Mas, porto ganho de 3 a 1 do Ray KC. Nós ganhamos de 4 a 0 do Vitesse. E pegamos, vamos pegar o PSV na semifinal, né? Que ele acabou de ganhar do Hiriv por 2 a 1. E é isso, ó. Popularidade aí dos jogadores. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo não veio de novo, né? Improvável que ele venha, velho. Mas, vamos lá. Recebi um relatório do Olheiro. Será de quem? Perran. Temos 50% de chance. Hum! Agora sim, velho. Agora sim. Temos 50% de chance de pegar o Perran. Então ele vai vir, cara. Uma hora ele vai ter que vir. Nem que seja no fim da temporada e tal. Mas ele vai vir, uma hora. Quantos anos que ele tem? 22 ainda, bem novo. GG. Vamos lá, cara. Não tem jogador pra pegar, mano. É, procura rápida. Disponível para negociação. Tempo quando vem aqui. Vou pegar jogador disponível, né? Ó, tem jogador clássico aqui. Vou negociar contrato, se eu quiser. Ó, tem vários jogadores clássicos. Patenka. Esse aqui é... Esse Patenka é muito bom, velho. Na moral. Ahn... Nossa, o que me falta aqui é jogador clássico, velho. Ó o Duff, mano. Ah, eu queria muito, hein? Duff. Sócrates. Papadopoulos. É, Papadopoulos. Papadopoulos. Nem sei. Vou descenar o Duff na lista de Olheiros, cara. Eu gosto dele. Duff é um grande jogador aí. O jogador clássico não é... É daqueles jogadores da base lá do... Vamos ver se começam a mostrar lá, tá ligado? É daqueles jogadores lá. Galera, deixem nos comentários aí se vocês querem que eu compre o jogador clássico, beleza? Ó, até o Shaltenko tem aqui, velho. Nossa, compelação aos turds. Eu sei comprar os turds. Na verdade, o time tá até completo já, mas eu queria mais cumprimentar com os jogadores estrelas, tá ligado? Completo não. Falta um goleiro, mas... É, tirando o goleiro, porque o jogo é o time já tá completo. Eu queria mais jogador. Estrela, cara. Estrelinha pro meu time. Ah, é, mas vamo lá. Próximo jogo contra quem? Ah, beleza. O Groningen. Isso aí. Vamo lá, então. Na tabela ali, vocês podem ver que estamos... Nove pontos de diferença do bairro de Munique. E vamo lá, velho. Só vamo, filho. Beleza, papadopoulos. Vou botar aqui... No lugar do Sanotano, porque o Sanotano tá ruim. Vou botar o... Aqui. Vou botar o Obaz. Beleza, vamo lá, então. Não, falta o Nguyen Stader aqui, ó. Viajando. Agora sim, né, que vamo lá. Olha. Nossa... Ah, mano, pediu ter batido pro gol. Com o Matuidi ali, ó. Eu nem vi que o Matuidi tinha chegado. Só bateu pro gol. Esse é caixa, velho. Certeza. Eu não sabia que ele tava ali. John Gidete, gol! Tá lá, mano. Cruzamento, Farfã. Para John Gidete. E tá lá. 1 a 0 já. Contra o Groningen, velho. Em casa. Nem de gol, hein. Nossa. Muito da hora esse gol. Olha. Boa. Tá lá. 1 a 0. Olha. Nossa, a bola foi me fazendo uma curva, velho. Que isso, né. Zefuik. Olha, a bola tá indo pra fora. Cara na mão do goleiro. Farfã e tá lá. Ah, tá muito fácil, velho. Muito fácil mesmo. O time tá muito bom, cara. Isso que facilita, né, cara. Mas tá lá. 2 a 0. Lugar individual do Farfã. Puxou pra direita. E tá lá. Posicionou. Nossa, olha a curva, mano. Olha. Os caras batem rentinho na trave mesmo pra não ter chance do goleiro, né. Os caras são ruim, velho. Passou. Um telar. Daí mesmo. Olha só, cara. Quase, velho. Quase. Nossa. Boa, goleiro. Que isso? Nossa. O goleiro meio que pegou a bola na trave, né. Ó. Bugou. Um telar. Nossa. Que defesa. E que jogada, hein. Olha só. O atchute dele é muito brabo, cara. Olha. Gol contra. Ai, ai. Só a pressão do cruzamento já. Só dos caras tremer já, velho. Tá doido, hein. O goleiro tenta tirar com o pé. Em vez de ir com a mão, né. Tentava pegar o goleiro. John Kiddett. Golasse. No ângulo. 4 a 0. Olha lá. Dá um cortezinho aqui, né. Pra não ficar no clichê. Já lá mora. Ó. O Diogdetti. Ah, quase. Cuxida de cabeça. Nossa. Tá bom. Matuidi. Ah. Ia fundar dentro do gol com tudo, moleque. Olha. Mari. Mari José. Sei lá o que é. José tentou aí de cabeça, quase. Boa. Cortou. Bateu pro gol. Matuidi tem pra ele fazer mais gol, né. Assim, fora de ar. Um pouquinho distante. Ele erra muito chute, sim. Mas no meio de campo ele faz bem. Vai entender, né. Ah, não, velho. Vem. Vem. Boa. Boa. Boa, Jones. Grande passe, velho. Nossa. Que jogada, hein. Muito bom. Gostei. 5 a 0 em cima do Groningen. Olha o que o Jones fez. Absurdo, mano. Pra não passar o jogo em branco, né. Porque o Jones fez quase nada. Mas tá lá. 5 a 0. Olha o Jones novo. Haha. Batendo no... O coco do Jogdete. Acabou. 5 a 0 o resultado final. Groningen não aguentou, velho. Haha. Isso aí. Beleza. Baía de Munique ganhou de 4 a 0, velho. Caraca. E o FN perdeu. E a PSV e Jax empataram, né. Portugal ganhou de 2 a 1. Beleza. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e o favorito. E também não esqueçam de comentar. Tá. É. Não esqueçam de comentar aí qual jogador... É. Se vocês querem que eu compre algum jogador clássico. É. E é isso, cara. Olha só. Corrente está feirós mesmo. Porque já estão comprando... Eu quero comprar o Duffy já. Obligar isso do Duffy pra vocês verem. Ele é muito bom, velho. Na moral. Ele é meio lerdinho, mas ele é bom sim. Então é isso. Valeu. Falou. E até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.